O TAC, o termo de ajustamento de conduta, ele é algo normalmente para o futuro. Você mudar a conduta de uma empresa para se adequar, vamos dizer assim, a postura, a visão da Anatel sobre determinado assunto. Não sei se é o melhor caminho, eu sei que é necessário haver estímulos para a celebração do TAC. Eu percebi essa filosofia, e é importante mesmo, que a empresa tenha algum estímulo para celebrar o TAC. Mas eu não sei se é o melhor caminho, e aí é uma observação e uma pergunta ao mesmo tempo, dizer que os procedimentos paralisam. Porque, veja bem, se a empresa, teoricamente, está respondendo a um par, teoricamente ela errou em algo. O TAC, na verdade, é para o futuro. Se ela errou no passado, tem que ter o efeito pedagógico. Deu a entender isso, não é? Uma hora falou que os procedimentos administrativos continuam, em determinado momento eles paralisam. Então, eu queria só saber se é exatamente isso. Por exemplo, se eu tenho lá, eu celebro o TAC hoje. Então, os que estão tramitando, vão continuar tramitando. E, eventualmente, até não vai ser julgado procedente à sanção, vai ser analisado. Essa é a filosofia geral. O TAC é um olhar para o futuro. Se eu errei no passado, puxão de orelha. Aí, sim, puxão de orelha, mas com uma atenuante. Essa que é a ideia, entendeu? Já que se firmou um TAC, se, eventualmente, a empresa for sancionada, ela teria um atenuante por ter, justamente, celebrado o TAC. É uma ideia, é uma proposta, primeiro, entender se é assim mesmo. Outro item também que me parece que não deveria constar no regulamento é a questão da confissão. Simplesmente não deveria constar se implica ou não implica confissão. Muitas vezes, em uma empresa, não tem problema dizer, errei e estou corrigindo. Isso analisa-se caso a caso. Em algum caso, pode dizer, esse TAC não implica confissão, não implica reconhecimento. O contexto vai dar essa liberdade para a pessoa da Anatel que estiver à frente do TAC estar negociando isso. Eventualmente, isso nem vai ser um item importante. Eu acho que isso não deveria constar. Essa questão, necessariamente, não implica confissão. Fica caso a caso. Às vezes, nem se fala se implica ou não implica, entendeu? Em confissão. Essa é uma sugestão. E talvez, deixa eu ver aqui as minhas anotações, colocar um item como sugestão, mas veja bem, isso aí é um tema bem delicado. A questão dos consumidores lesados. O Ministério Público, quando faz TAC, ele normalmente olha para o futuro, Eduardo. Ele não quer saber, até porque se eu falar assim, agora você vai indenizar todos os consumidores que foram lesar, a empresa não... Não, espera aí, não. Mas, muitas vezes, ela quer dizer o seguinte, ela quer fazer uma proposta de indenização num valor tal. E como, às vezes, o consumidor se sente que ele teve uma questão de dano moral, uma coisa mais grave, é uma proposta. Eu vou indenizar cada consumidor nessa questão aqui de 300 reais. Se quiser, se não quiser, ele que discuta. Não é, porque veja bem, a Anatel não representa o consumidor para estar assinando ali em nome dele. Mas já se pode colocar, talvez, uma sugestão, não necessariamente que tenha, de um valor que a empresa eventualmente estaria disposta a pagar a título de indenização aos consumidores que procurassem. Veja bem, é uma proposta, não é uma... Não está dizendo que vai ser aquele valor, o consumidor pode não aceitar, pode eventualmente não procurar, mas já fica algo para prevenir vários litígios em decorrente de pessoas que se sentiram lesadas com aquela conduta que é objeto do TAC. Então, uma proposta, sempre com essa visão, e a Anatel, ou o Ministério Público, ou qualquer pessoa que firma o TAC, ela não está ali representando o consumidor. Não está, não tem representação para fazer um acordo em nome do consumidor, mas pode delinear um valor que seja razoável de modo ao consumidor falar, não, vou aceitar os 300 reais, foi exatamente mais ou menos meu prejuízo, eu procuro a empresa, evita, né? Então, são essas minhas sugestões, barra questões, que eu gostaria de colocar. Primeiro ponto é sobre o TAC como algo para o futuro, trazendo estímulos para a celebração do TAC, mas também não se esquecendo do efeito pedagógico do TAC. Nós tivemos essa preocupação, e foi uma preocupação levantada desde o início pela Procuradoria. O TAC não é um instrumento para que haja somente a regularização da conduta, aquilo que espontaneamente deveria ter sido praticado pela prestadora, pela compromissária. Em razão disso, nós separamos, nós distinguimos o compromisso de cessação da conduta irregular com o compromisso adicional. É certo que, uma vez proposto o TAC, e essa é a confusão que eu devo ter manifestado aqui na apresentação, uma vez proposto o TAC, os processos, eles continuam em trâmite. Com a proposição do TAC, está sendo analisado o TAC, os processos continuam em seu curso regular. Mas, uma vez celebrado o TAC, quer dizer, o Conselho Diretor decidiu pela celebração, há arquivamento daqueles processos correspondentes. E há substituição daqueles processos por um processo só, que é o processo do TAC. É, eu tinha uma dúvida, está esclarecido, apesar de não sei se eu concordo, mas tudo bem. Quer falar no microfone? Não, não. Era uma dúvida, está esclarecido, não é? Entendi. Então, na verdade, os procedimentos, eles são arquivados, vamos dizer assim. Eles são arquivados, mas, porque a maioria são suspensos, não é? São suspensos. São suspensos. Justamente, nós estamos inovando, trazendo essa disposição, para que não haja retomada daqueles processos. E aqui, no regulamento, a gente já traz as sanções, que é o valor correspondente àqueles processos. Para que não haja uma nova discussão, para que não se perca, para que haja mais eficiência da máquina administrativa. Entendi. Com relação ao segundo ponto, que no TAC não deveria constar a confissão, nós colocamos esse dispositivo... Só esclarecendo, não é que no TAC não deveria, não deveria constar no regulamento. No TAC pode até... No regulamento do TAC. Constar o termo confissão, que não indica confissão. Nós colocamos esse dispositivo, tendo inspiração, outros regulamentos, de outras agências, e legislação, como o do CAD, e também atenção a uma observação trazida pelas prestadoras, que entenderam que seria interessante constar isso no regulamento. Com relação ao terceiro ponto, o valor que a empresa estaria disposta a pagar a título de reparação. Um elemento do compromisso de cessação de conduta irregular é a reparação aos usuários. Então, nos processos administrativos, é possível se verificar, se apurar, o quanto que deve ser reparado aos usuários. Pode ser, por exemplo, por cobrança indevida ou qualquer tipo de reparação. Então, deve-se dar a oportunidade para a prestadora, é um dever dela, reparar o usuário, e isso integra o compromisso de cessação de conduta irregular. E no prazo de um ano, que a gente estabelece. Se não houver, isso eventualmente pode ocorrer, não conseguir identificar o usuário lesionado, mas consegue se identificar qual o valor daquela lesão, a, eu acredito que merece um raciocínio maior, e não está previsto especificamente, mas é o raciocínio do conselho diretor que eu tenho verificado até agora, seria direcionar esse valor para um fundo de direitos difusos, com relação à reparação aos usuários. O que eu quis dizer, muitas vezes, a lesão é absolutamente variável. Então, você tem lá 100 mil consumidores, cada um teve uma cobrança indevida no valor. Outras vezes, é um valor fixo. Então, quando é um valor certo, já botar o valor para evitar a discussão, entendeu? Um valor estimativo. Só para não falar de telefonia, isso aconteceu, por exemplo, na área de situação concreta, questão de uma taxa que foi cobrada indevidamente de todos os consumidores que faziam viagem internacional. O valor era certo. Lógico que tinha que apurar quantas viagens aquele consumidor fez, entendeu? Mas o valor era tanto, entendeu? Aí, nessas situações, uma questão de... Porque sempre pode haver a divergência do valor. Mas, como eu disse, a Anatel não pode substituir o consumidor. Então, fala-se como proposta para indenizar o consumidor o valor X. Se ele entende que, além do valor material, por exemplo, ele teve um dano moral, aí a discussão dele vai para outras vias. Mas já adianta, já... Para usar um termo jurídico, né? Já só no valor líquido, né? Não é nem jurídico, é de outras áreas também, mas no jurídico. Líquido. É um valor líquido. Ó, como proposta de indenização por cobrança de um valor específico dos consumidores, está se colocando esse valor tal. Eventualmente, para acelerar, para simplificar... Eu queria só me despir aqui da posição e fazer dois comentários, que não é relativo ao TAC em si. As empresas enxergam, de uma forma positiva, a intenção e a ideia em si, e irmos adiante. Então, é claro que tudo é uma questão de como se sai um regulamento, mas a ideia nós compartilhamos com como Leonardo fez a abertura das perguntas, dizendo que é positivo. Principalmente o positivo, eu queria dar dois exemplos. Nós vivemos o mundo real, não vivemos o mundo ideal do dia a dia, e nem para telecomunicações. O mundo real tem acidentes, fogo, vandalismo, em que, muitas vezes, a interrupção dos serviços é causada por esses fatores. Quando se transforma o acidente em que a responsabilidade pelo serviço continua sendo da empresa, não tenha a menor dúvida, mas poder fazer alguma coisa em benefício do cliente, com uma via alternativa, com passagem dos cabos de uma via aérea para um local subterrâneo, ou coisas de outra natureza, obviamente vai consumir o mesmo recurso que consumiria, ou até menos do que um próprio pagamento de uma multa por ter causado aquela interrupção do serviço. E que foi causado de uma forma absolutamente involuntária por um acidente, por um fogo e etc. Existe uma empresa que eu trabalhei no passado, que ela tem uma rota que vai de Porto Velho a Manaus, em que a cada 42 quilômetros tem uma torre, um centro de atendimento, um centro de guarda das pessoas, e durante um ano a empresa construiu 147 pontes naquela rota, em alguns pontos, mais de uma vez, porque os próprios barqueiros, quando vêm a ponte construída, eles têm uma perda do seu ganha-pão, que é atravessar por balsa os veículos naquele local. Então, a interrupção ou a demora de atendimento, muitas vezes, é proveniente por fatores externos. Obviamente que em muitas situações, não. Mas nos casos que eu falei. Além, e o segundo exemplo, a respeito de riscos sistêmicos, onde não há sinal, que foi o exemplo dado, em alguns locais, não há exigência por parte do edital de haver um sinal. Se nós, em alguma empresa, porventura, tiver vendido um celular em que um cliente apresentou um local de uso ou de ficar, e ele não foi informado bem suficientemente para dizer, neste local onde você vai receber a sua conta, onde você mora, não há sinal naquele ponto, por alguma restrição, ou por parte do edital, ou por parte de alguma legislação que assim impeça, você tem que ter que tomar conhecimento disso. Bom, mas eu vou receber a minha conta ali, mas vou usar em outro local. Ok. Então, nem sempre a ausência do sinal é uma falha por parte da operadora. Queria aproveitar aqui os cinco minutos, será, Marcelo? Você me corta aqui esse por quatro e cinquenta anos. Você me corta aqui. O apelo que nós temos feito à sociedade, nós temos nas legislações que impedem a colocação de antenas, a preocupação por não haver sinal nos hospitais, nas escolas, em jardim zoológico e sobre mata atlântica. A grande maioria das legislações que impedem a colocação de sinal impedem nesse sentido, onde elas existem há aproximadamente dez anos e não tem nenhum motivo para que assim seja. Então, muitas vezes, as falhas sistêmicas são provenientes por isso. Outras vezes, não.